E agora o assunto é insegurança, olha, passageiros de ônibus são assaltados no bairro Capuche, esses passageiros já não aguentam mais. O nosso repórter Jânio Porto tem mais informações e foi ouvir esses passageiros. Põe aí na tela do Balanço Geral. Aconteceu um assalto em ônibus, fala aqui com o motorista rapidamente. Mercado, rodoveira não. Trouxe os passageiros aqui pra delegacia. Oi, eu acho que a abertura aqui está acompanhando, o pessoal da Rádio Patrulha aqui também. E aqui as vítimas, vocês foram vítimas, não é isso mesmo? Levou o que pertence de vocês? Foram o celular de todo mundo. Celular de todo mundo? Eram quantos homens no ônibus? Não, eram um casal, um homem e uma mulher. Uma mulher, estavam com arma em tudo? O homem estava armado. Chegou a apontar arma pra vocês? Apontou pra mim, mas foi mais incisivo com o motorista. Quer dizer, situação difícil pra vocês nesse momento, hein? Sim, ele apontou e disse que se a gente não desse, ele ia matar todo mundo. E ali eu tirei todo mundo. Estava cheio o ônibus, não? Mais ou menos. Mais ou menos. Olha a situação aqui, acompanha aqui o pessoal da Rádio Patrulha aqui também, acompanhando toda a operação aqui, ó. Passando aqui as informações. A Rádio Patrulha não dorme no ponto não, viu? Estava indo aqui agora nesse momento pra tentar chegar aos autores do assalto aqui. É a dinâmica aqui da Rádio Patrulha aqui. Esse senhor também foi vítima aqui do assalto. Ela tá vestida com um short que vai até a canela, mais ou menos. Meio um vestido colorido, laranja. Laranja, com uma bolsa bege no braço aberto. Vocês ligaram 590? Eu não tô com o telefone, cara. Mas eu acredito que se vocês deram a ronda por lá, vocês podem localizar. Por trás do copo, naquela rua por trás do copo. Entendeu? A gente vai descer, mas tem que pegar o casal. A viatura vai até o local pra tentar encontrar esses indivíduos aí que fizeram esse assalto. Completamente complicada para os passageiros e o flagrante da nossa equipe de reportagem. E os usuários, quem precisa usar o transporte coletivo, pedindo ali a intervenção policial. Que situação difícil, hein? E como sempre, o pedido é por mais segurança. As pessoas não estão tendo mais sossego nem dentro dos ônibus, nem fora dos ônibus, em lugar nenhum. E aqui a população procura o balanço geral para chamar a atenção da Secretaria de Segurança Pública do Estado.